Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, se gostar do vídeo, deixa aquele likezinho aí no finalzinho do vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre essa arma que veio, ela é uma arma antiga, tá? Na verdade ela é uma arma antiga veio a Nikana Prime, né? Quando veio a Sarin, tá? A Sarin, você tem aí a arma dela, né? Entre aspas a Nikana Prime, ótima arma, sabe por que, gente? Deixa eu até abrir aqui um outro espaço Vamos abrir mais um outro espacinho aqui também, tá? Deixar vazio aqui, tá? E vamos aqui embaixo O que é interessante dessa arma aqui, gente, ó? Olha que bacana, tá aqui, ó Ela tem status e chance de crítica 28% e o multiplicador de crítico 2.4, ótimo, tá, gente? Muito corte, ó Muito corte, belezinha? Aqui a gente vai fazer uma brincadeira aqui nesse espaço, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a build que eu montei, eu montei 3 builds Tem com o Riven, tá? Mas aqui é só pra brincar Gostei muito dessa buildzinha aqui, ó O que acontece? Lembra, né? Ela tem muito status Então vai colocar com mais facilidade que eu tive o reload Coloquei um pouco de alcance nela, tá? E coloquei aqui o modzinho lá pra dar culpa-corpo Joguei aqui, é uma toxina pura, tá? Só toxo, direto Porque o corte, gente, e toxina junto são perfeitos, cara, tá? Joguei um Gladiator aqui pra dano crítico, Blood Rush, Whipping Hounds E aqui esse modzinho eu achei interessante também Lembrando que toda a build é uma sugestão E vamos ter uma sugestão de uma inteligência artificial É uma build de inteligência artificial Vamos fazer um teste aqui? Vai ser a primeira vez que a gente vai estar usando aqui Então hoje a gente vai fazer a minha build Que é uma referência aí, você pode estar trocando os mods E vamos montar uma build de acordo com a IA Vamos consultar a Lotus do futuro Qual que seria a build que ela quer mostrar pra gente? Show! Mas vamos falar um pouquinho sobre essa buildzinha aqui Então o que eu fiz? Olha que interessante, eu coloquei esse mod aqui Ele me dá mais corte, ó, mais corte E também me dá mais status Show! O interessante aqui, até pra tirar aqui, gente O alcance Você pode colocar o mod de facção Tá? Que vai bater muito mais forte que isso aqui, tá? Mas eu gosto de deixar um pouquinho de alcance Aí você pode pegar aqui, ó Simplesmente colocar o mod de facção aqui, ó Fica show de bola Fica até mais forte Até mais forte, tá? Bom, aqui também temos nosso arcano pra arma na melee Que eu fiz Ao conjurar uma habilidade Fornecerá 60% de dano corrosivo aos ataques com o par-corpo Show! Então vamos falar um pouquinho sobre essa primeira build Quem que eu tô jogando? Vou jogar aqui com o nosso Kong Tá? Tô usando o cristalzinho pra dar um pouco de... Isso aqui, gente, é super flutado, gente Eu deixei aqui, ó, pra dar mais... Mais... A conjuração Por que acontece? Esse Kong aqui Só fazer uma adenda pra vocês aqui Eu uso pra poder fazer espionagem com ele Aí eu deixei o máximo de duração, né? E conjuração pra ele ficar pulando Mas... Também serviu pra fazer sobrevivência Belezinha? Bom, aqui eu deixei aqui, ó Nessa buildzinha Tô focando, né? Ó, o Steel Charge Pra aumentar o dano na minha melee Beleza? E o Fúria, ó No acento crítico, mais dano Quer dizer, você vê que esses mods aqui Tão ajudando bastante No meu dano na minha meleezinha Show de bola? E sem falar que o Gloom Terceira, terceira Tirei Nossa, rapaz É que eu tô empolgado Que a gente vai usar A inteligência artificial Pra fazer build agora Só pra ter uma ideia Belezinha? O Gloom Quanto mais fosse eu tiver Mais lento os bichos ficam Então eu tirei a terceira habilidade Coloquei essa terceira aqui Que é a habilidade que vem do Cibagoth Ahm... Como ela consome um pouco de energia, gente Eu coloquei isso aqui, ó Tá? Esses dois mods aqui, ó Deixa eu pôr aqui pra... Ah, não vai acabar de cima Esse mod e esse, tá? Ele faz o quê? Ele faz com que o consumo seja mais... Mais baixo, tá? Não precisa pôr alcance Coloquei um flowzinho aqui Esse mod pra não tomar empurrão Que é mais adaptation E coloquei um brau Pra dar mais força também, tá? Nossa, ele tira aqui, ó Vamos tirar aqui o intensify Pra você ver, ó Tá? Ele tira o quê? Ele tira a lentidão dos inimigos Belezinha? E também o roubo de vida Cai um pouco, né? Você vem aqui Colocar mais intensify Tá? E tem mais roubo de vida aqui também Show? Energize aqui E aí bora pro vídeo aqui Ahm... Tem a Sejuns O que eu fiz? Como tem a nossa cópia O que é legal dessa arma aqui? Vou deixar o vídeo aqui Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa arma Além de tudo Além de ser uma... Acho que vou deixar... Deixa eu deixar aqui Não sei se eu tenho mais ou menos aqui Acho que eu poderia tirar... Ah não, isso aqui é legal Esse converter, vai Essa arma aqui Além de estar na mão do nosso... Do nosso... Nossa cópia, né? Nosso macaquinho lá Ele vai estar juntando os inimigos Às vezes, tá? E aí eu sento o rei lá Belezinha? Só deixar um vídeo pra vocês aqui De mais só, tá? Naramon aqui Vamos deixar aqui Naramon ativada Power Spike Pro nosso combo não estar zerando Pra manter o contador de combo mais alto Beleza? Basicamente é isso, gente, tá? E aí se você quiser também, ó Que é legal Vou deixar a chuchuquinha aqui Ela pode colocar O dobro de recurso Afinidade E também o dobro... Mais aumento de crítico, tá? Dando crítico E eu uso ela pra poder farmar mais recursos ali Em essência de aço Belezinha? Agora vamos ver a bichinha lá Batando o nosso... Vamos jogar o jogo solo aqui Tá? Lembrando que build, gente São tudo referência, tá? Só a gente tem uma ideia só Vamos lá, voltar Vai ser um vídeozinho de uns 15 minutinhos Só pra gente fazer, ó Tá no aço, tá? Lembrando que no Steel Paths O límbio são level 100 Vida, escudo e armadura 250% A gente vai aqui, ó Inhane Belezinha? A gente vai testar aqui Essa buildzinha Essa aqui Qual que é a minha ideia aqui? Geralmente Geralmente agora Eu fico só mais uma hora Antes de ficar bastante tempo Fazendo sobrevivência Mas como tem três contas, cara É muita coisa Então assim Agora eu tô ficando só uma horinha No máximo, tá? E hoje é terceira Ficar uma horinha com essa buildzinha E... Abrindo relíquia no aço também Pro pessoal Tá, ó Show Aqui vai ser bem simples Só a gente vai ver O poder dessa arma Matando o nosso Acólito Que vem encher o saco aqui, tá? Ó, lembrando Vou apertar um aqui Vai estar a nossa cópia aqui Tá, ó Ó o arco Eu te falei, ó O arco ali junto, tá vendo? Legal? Vou deixar o arco na mão dele E vou usar a nossa Nikana Vambora aqui, ó Vou apertar o três Que é o Gloom, ó Bicho de desenho lento E vamos meter bala Vamos ver se vai Já vou trocar 12x, né? Ó Lembra que eu caio status, né? E aí vai, meu Jogo atina fácil, cara Fácil Extremamente fácil E... Lembrando Eu vou tomar tomando dano aqui E o Gloom Vai me recuperar minha vida Ó Uso o dois e caio Lembra? Aquele mod Aquele arcano que eu usei Ó O dois Eu tenho um arcano Nessa melee Né? Lembra? Quando eu usar uma habilidade Tá? Eu vou ter aumento de dano corrosivo Ó lá Usabilidade Deixa eu apertar o ESC aqui Aqui, ó Aumentar o dano das armas primárias Após receber dano copa-corpo Não é isso aqui, não Aqui, ó Chance de aumentar o dano copa-corpo É o Fúria Aqui, ó Fornecerá dano corrosivo Copa-corpo adicional Após conjurar a habilidade, tá? Ó Beleza? Então vou estar sempre aqui usando um pouquinho, tá? O dois Gente, no jogo solo Você aperta ESC, ó Bacana, ó Você pode vir aqui, ó E vai dar uma pausa, tá vendo, ó Aí você vai passando o mouse E vê, ó Que legal O que que procurou aqui, entendeu? Antigamente não tinha isso Você pode ver, ó Destreza, armas primárias Aumentará o dano do copa-corpo, entendeu? E aí você tem um monte de coisa interessante aqui Beleza? Vamo lá Enquanto isso, né? Eu tô aí, ó Doze X já aplicado Tudo dois Tá? Ali mais rápido os inimigos, né? Você vê que a bichinha Panicando nem é forte, hein? E o corte é muito bom nas armas Tá? A gente vai matar o Acólito Eu vou deixar só essa build aqui pra vocês Opa, tem a crença É bom Isso aqui Quase não duro a minha habilidade, né? Não tem duração, ó Deixa o Acólito vir E vamos ver O quanto ele vai aguentar de porrada Vamos pegar o inimigo pra trocar Ó, vamo ver aqui, ó Um inimigo só Vou dar um golpe Deixa eu ver Ele já tomou o proc, né? Um Um, né? Vamos achar o inimigo que não tomou nada Aqui, ó Isso aqui, ó Um golpe Um Ó, ó lá É que tudo bem que agora, né? Tá tendo o proc da mãe da arma ali na frente, né? Aí tem o proc do Nosso O Kong Rapaz Ah, um detalhe, gente, ó Não se preocupa com o Kong Prime, tá? Ah, eu não tenho o Kong Prime Vai lá no Dojo Tem o Kong Normal Vou estar fazendo também o Kong Normal, tá? Ficou bom, né? E aí eu quero fazer um teste É um teste valendo ao vivo, tá? A gente não edita vídeo, né? Às vezes, quando dá vontade Mas A gente vai Meio que é quase uma live Tô falando nisso aqui A gente vai fazer umas lives um pouco mais longas No YouTube também, tá, gente? Vamos fazer uns testes aí Vou tentar a partir de hoje Não prometo todos os dias Vou tentar fazer uma sequência grande de lives Das 18 Até as 23 horas Belezinha? Eu não sei se vou conseguir fazer o mês inteiro Eu tô meio que Sem trampo, né? É... Tá bem difícil Mas vamos tentar aí, né? Vamos lá Vamos ver o nosso... Ó aqui, ó Bacana isso aqui, né? Ó, ó Tá vendo? Que é interessante O corte e a toxina junto O que eles fazem? Você viu que o inimigo tinha um escudo Ele ignora Ele vai ignorando, ó O que eu acho com live suporte aqui? Só foi meio... Meio lento Aqui, ó Aproveitado também É que eu vou convidar vocês A fazer nossa livezinha aqui, ó Deixa eu pegar aqui Principalmente fácil Aqui, ó Tá? Tô fazendo live na Twitch A partir... De 18 horas Tá? Mas eu vou tentar manter uma live simultânea Com vocês aí Twitch e YouTube Esses dias aí Vamos ver que vai dar Tá, ó Deixa eu vir um acólito Eu já vim com 5 minutinhos E a gente vai fazer aqui Uma brincadeira Usando inteligência artificial Pra criar build Tá? E vamos ver se vai ser Vai ser tão boa Com essas aqui Pode ser até melhor, né? Pode ser até melhor Pode ser até melhor Cadê ali, ó Cadê a nossa amiga? Por isso que eu não vi um acólito Vou pegar mais um live de suporte aqui Só pra... Geralmente, tá? O acólito vem um pouquinho Perto de 5 minutinhos Tempo que ele aparece Só perto do 2 Vou um pouquinho Perdeu? Perto do 2 Eu tô achando que essa postura Não, não tá tão ruim, mas Ó, tô com 12x Nossa, o gatinho tá aí Vamos lá embaixo Ó, o bolo de bicho, ó Ih, acólito, vai aparecer não? Pra dar um oi pra gente? Fica com medo não Cadê o acólito? Ele vai falar com a gente, né? E o importante aqui É matar rápido o acólito, né? Vamos ver isso aqui, ó Ó Já dobrou um pouquinho mais Ó o que tem de feito Aplicando lá Toxina Opa, tá indo acólito É, agora sim Acólito, eu vou vim cá Vamos ver se você vai Ó, tá tudo Tudo procado ali Vamos ver se ele vai Reaparecer aqui Cadê ele? Cadê? Um Olha, olha, olha O proco comendo ele, ó Ó, sai Eita Eita Que difícil Que vida ruim Eita Rapaz Foi, hein? Né? Foi até que fácil, né? Você viu? Vamos pra extração Nossa, não tá durando nada Essa habilidade O 2 É que eu tô com pouca duração Aperta o 2 aqui, ó Não serve pra nada Ó Ó lá É porque eu tô com pouca duração de nada Belezinha? Bom, você viu que Tá fácil fazer a missão de sobrevivência Muito fácil de matar o acólito Não teve nenhuma dificuldade Além de tudo O Gloom Faz o quê? O Gloom deixa o inimigo lento Né? O acólito também Sofreu a lentidão Por causa do Gloom Tá? Vou deixar aqui mais duas builds Tem uma de crítico puro também Mas vou deixar pra vocês aqui Eu vou fazer isso na live Hoje a gente vai ficar brincando um pouquinho com o Kong Nas lives, tá? Hoje vai ser o Kong Hoje vai ser o Kong Sobrevivência Nossas livezinhas Belezinha? Só um pouquinho, ó Pra quem quiser entrar Aí na live eu vou testar duas builds Essa aqui Essa foi a primeira build Que eu tava jogando Tá? Da Nikana Certo? Aí tem essa toxic com crítico Que olha só Tá vendo? Isso vou testar na live Tem a toxic com status Que eu fiz também Que eu gostei Também ficou legal Aí tem a de Riven Que eu coloquei Mais Riven Agora essa aqui vai ser o seguinte Vai se chamar IA I.A Que vai ser a nossa brincadeira Do vídeo agora Seguinte Eu tô aqui no chat GPT Tá? Então vamos lá no monitor 2 Certo? É a versão 3.5 Vamos chamar ela de Lotus Tá? Bom dia Vamos lá É bom dia, né? Bom dia Amiga Lotus Como Está O Seu Dia Hoje Não vai responder De como é que vai responder? Olá Como inteligência artificial Não tenho dias Não 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 tenho dias No sentido humano Mas estou aqui Para ajudar Do que precisar Como posso ajudar você hoje? Então é o seguinte Crie Né? Crie Uma Build De Status Com corte Para Nikana Prime Do Do Warframe Beleza? Então a gente perguntou Crie uma build Status Com corte Para Nikana Prime Do Warframe Belezinha? A gente vai nem editar Eu vou dar o Enter aqui Vamos lá Qual resposta Oi? Eixi Duas respostas? Qual resposta você prefere? Ué? Pera aí Eita Minha vida é duas coisas ao mesmo tempo Olha rapaz Vamos lá Vamos lá Claro Aqui está a sugestão Da build da Nikana Prime No Warframe Focada em corte Claro Aqui está a sugestão Da build Danna Status Da build Danna Status Com foco em corte Para Nikana Prime Ué? Vamos lá Ele me deu Prime Pressure Point Aumenta o dano Do ataque Copa Corpo Blood Rush Aumenta a chance De crítico Com combos De ataques Copa Corpo Consecutivos Com o Digit Overload Aumenta o dano Causado em inimigos Afetados por status Bezek Aumenta a prioridade De ataque A cada golpe Crítico Wipen Hounds Aumenta a chance De status Em cada ataque Copa Corpo Caraca Modo secundário Deep Contact Aumenta a chance De status Adicional Com combo De ataque Copa Corpo Other Shatter Aumenta o alcance Aumenta a chance De crítico Spoil Strike Aumenta o dano De corpo a corpo Em troca De velocidade De ataque Configurações Ataque Speed Você pode adicionar Mods com Fury E Gladiator Vice Para aumentar ainda mais De velocidade De ataque Com essas configurações Você terá uma Nikana Prime Capaz de causar Danos Massivos Com golpes Críticos De status Enquanto mantém De ataque De decente De decente Ajuste os mods Conforme o seu estilo De jogo E a necessidade Da De Necessidade Da missão Seguinte Teve duas builds Cara Tá Bom Vamos nessa primeira Aqui tá Ela deu duas builds Vamos nessa primeira Bid aqui ó Então vamos voltar Lá na página Lá E vamos ver O que ela pediu Aqui Pronto Ela não falou Sobre aura né Não falou sobre aura Vamos usar Aquela mesma aura lá Só um minutinho lá Então vamos usar Aquela mesma aura Que eu estou usando aqui Tô usando essa aqui ó Né Deceive Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer o que Que ela tá mandando aqui Deceive Certo Bom Ela também não falou Sobre o arcano né Vou usar o mesmo arcano Lá Porque eu acho que não tá Tão atualizado ainda Deixa eu ver Qual que era aquele arcano Era aquele arcano de Conjurabilidade Aqui pá Certo Ela pediu Eu vou colocar Um pressuripoint né Então vamos lá Pressuripoint Mas não falou prime né Mas vamos colocar um pressuripoint Aqui ó Vamos colocar o prime Ela pediu pra colocar o bloodhush Vou colocar a sequência Que ela vai colocar Bloodhush Bloodhush Depois ela pediu pra colocar Condit Overload Né Condit Overload Belezinha Também tá aqui Depois ela pediu pra colocar o berserker Vamos colocar o berserker direta Berserker Fury Vou deixar mais ou menos aqui Whip and Houdes Também pediu pra colocar De Whip and Houdes Whip and Houdes Tá Porque Whip and Houdes Aumenta a chance de status Com cada ataque de corpo a corpo Isso que ela escreveu Mode secundário Ela pediu pra colocar Organ Shatter Né Numa inglês é muito bom Mas vamos lá Organ Shatter Tá O que ela falou aqui Organ Shatter Aumenta o multiplicador De dano crítico O alcance Também é o que pode ser legal Né Olha Prime Rich aumenta O alcance do corpo a corpo Só que ela não colocou Nenhum status Nenhum status Ela não colocou Vamos lá colocar O alcance aqui também Deu Um alcance Ah tá O alcance Tá aqui O alcance Não falou sobre Colocar isso aqui No Kai Mas vamos dar agora Uma ajuda Que ela não tem No Kai Por enquanto Vamos colocar aqui No Kai O pneu de correr Cada golpe Tá Vamos colocar isso aqui também E aqui Olha o que ela falou Colocar Aumenta a chance De tanto crítico Hum O que que temos aqui O que que ela pode colocar aqui É pra eu colocar O nosso True True É true Né True Steel Ele é traço? Não Hum Eu caberei aqui Caberei aqui Tá Ó Essa aqui Basicamente foi a build Que ela colocou aqui Ó Ela colocou Ah Spoiler Strike Pera aí Deu outra dica Spoiler Strike O que que ela fez aqui Isso aqui 100% de dano E vai dar ataque Aumenta o dano de ataque Do corpo a corpo Em troca de adversidade de ataque Mas aí São os modos secundários Que ela pediu aqui Tá vendo aqui Deixa eu mostrar pra você aqui Que eu tô lendo aqui Não é ruim não Aumenta a chance de status Adicional com combo De ataque O corpo De Lift Contact Vamos ver o que ela fez aqui Rapaz Opa Eita Tá Então a gente fez Essa build aqui De acordo com O elemento que ela passou lá Ela deu mais uma Opções Mas basicamente Essa foi a build Que ela passou pra gente Belezinha Rapaz Tá boa Essa buildzinha Não fica nada a desejar Pra ninguém Aqui Você pode colocar também Se tivesse Belezinha Vamos testar essa build aqui Nossa build aí Você viu que ela não colocou Nenhum elemento Ela foi tipo Pera aí Ela colocou só Tóxico direto Sem elemento nenhum Colosivo Cortante Só tipo Vai direto Vamos lá Estranho né Cara Colosivo Perfurante Cortante Tipo Foi tipo Não tem elemento Ah Mas tem um porém Olha o porém Usando isso aqui Lembra Ao conjurar habilidade Fornecerá 100% de dano Corrosivo Aos ataques Copacorpo Vamos testar Vamos lá né Build da nossa IA Vamos ver Que vai ser interessante Aqui Vamos testar No acólito Não vai ficar ruim não Vamos ver Tá de novo lá Mesma coisa Rapaz Vou testar Gente Aqui assim Eu vou gravar o vídeo A gente vai assim mesmo né A gente testou Nessa nossa IA Zinha aí E vamos ver Que vai dar IA Vamos ver O nosso dano Ela tá tipo Ignorou tudo Que tinha né Vai no corte Direto A gente Recomendou Mais alguma coisinha Aqui Vamos lá Vamos colocar Aqui nosso O Kong Zinha Deixa aqui O Jogar um pouquinho De elemento Ali E agora Vamos na nossa Arminha Vamos ver O que você vai fazer Filha Vou pegar Um elemento Aqui Vamos lá Dois Lembra que Eu vou ter um pouco De dano Colosivo Quando eu De habilidade 6x 1 de novo Ali 8x Vamos lá Vamos ver O acólito Né Rapaz O negócio Tá Um pouco De alcance Ali Tipo Vai Vai Ó Vai que vai 12x Agora Posso esperar Vim ao coisito Pra ver Né Pros inimigos Tão Pros inimigos Tão Rapaz Rapaz Ficou Bom Ficou Bom Olha Tipo Ela não tá Nem aí Vai Ó Se você tiver Dificuldade Gente De fazer Build Você pode Usar Bichinha Ali Que Bom Aqui Ele tá tendo Um proc A mais Porque A gente tá Acontecendo o seguinte A gente tá Usando a habilidade Lembra Né Vamos ver Vamos ver Como esse cara Aqui Cadê o nosso Exinho Aí Ó Nenhuma Dificuldade De matar Os inimigos Olha lá Ó Vamos ver Isso aqui Tá Tá Cadê Pegou Do chão Aí Finalização Tô No Bezek Né Parabéns Ia Gostei Ficou Bom Ficou Bom Também Viu Olha lá Cadê o bichinho Agora vamos ver Quando vem o acólitos Né O acólitos vai Experimentar a fúria Da Da Lotus Agora Tudo bem Tem certos elementos Aqui Né Você vai ter Um elemento Da proboscis Né Do arco Que tá Ó Esse arco Também Ó Tá Ele vai Dando um elemento Aqui Junto Né Mas a Arma Tá Micaninha Cara Né Micana Feita Peliá Olha Agora é só esperar Vem o acólitos Deixa eu pro itá A gente pegar um lá De suporte Aqui Que já tá Acabando Vamos lá Por licença Alguém já tem Policência Um pouquinho Vamos lá Pra cá Vamos lá Aqui embaixo Que é mais fácil Tem mais um Outro Um Quase cinco Pronto Lembrando que o acorde Geralmente Ele vem aí Entre quatro minutos Entre quatro e cinco minutos Né Isso quando não vem o stalker Não vem os Sindicatos Né Pra se perseguir Meu Ficou muito bom Ficou bom mesmo Rapaz E eu coloquei lá Baseado em corte Né Corte Status E tal Eu vou montar Um ambiente de crítico Olha Só se perdi a corte Agora Não tem muito Você viu que não precisa Nem do elemento De toxina Né Vamos ver se Tudo bem que agora Acontece Porém Lembra Cada vez que eu apertar o S Cada vez que eu vim aqui Usabilidade Olha lá Forrecerá dano corrosivo A culpa-corpo Forrecerá dano corrosivo A culpa-corpo Adicional Após conjurabilidade Isso está dando um elemento bom Né Agora imagina mais para o futuro Aí a Né Ó Está chegando a corte É isso que eu queria testar Os pacotes que eu vim Vou tentar pular em cima dele Direto Cadê Cadê ele Ali Pá Pá Uó É pode Tu tomou uma piaba daquela Rapaz De qualquer jeito É Meus amigos Eu vou lá para você Que ficou bom também Viu Ficou bom Né Nossa IA Parabéns IA Você fez uma buildzinha também Suave Rapaz Né Vamos para a instalação aqui Bom gente Bom gente Esse aqui foi nosso vídeo Né Usamos aqui Né Uma buildzinha Lembrando que todas as builds Elas são É Sugestões de buildz Pode montar sua buildzinha De acordo com o seu gosto Aí Mas você viu Mas você viu aí Que ficou Gostei Rapaz Bichinha A bichinha Caraca Parabéns Ficou bom Então gente Teve duas builds aqui Hoje na live E vai estar testando aí Mais essa Novidade Não é né Mas Mais essa maneira aí Que dá para montar Umas builds Cara Ela me deixou aqui Eu achei Grilado Ela falou Não Agora imagina Tudo aqui O banco de dados Gente Não é atualizado Ele tem uma defasagem Né Então aí Para ela Para ela Não tem esses arcanos Aqui Ainda né Porque aí A gente acrescentou Um pouquinho Né Da nossa inteligência Em cima do Do que tem Que falta né Agora foi bem Foi bem ó Essa aqui foi a buildzinha Dela Tá Belezinha E Nós colocamos aqui Um mod prime né Que ela tinha Os mod normal Mas meu Ficou muito bom Ficou muito bom Parabéns Falou gente Espero que gostasse do vídeo Então hoje Nossa livezinha A gente vai fazer Uma sobrevivência Zinha aqui Usando essas outras Outras builds Que eu fiz aqui tá A gente vai comparar aqui Para ter uma ideia Esse da nanocrítico Esse aqui O toxinas E assim vai E aqui Tivemos Da IA Falou Deixa o like no vídeo E bom divertimento Até mais Valeu Aproveitando Você ficou até aqui Muito obrigado De ficar até o finalzinho Do vídeo E queria convidar você A parte das nossas livezinhas Tá Eu vou tentar fazer hoje Opa Puxei errado Uma live simultânea Na Twitch Junto com o YouTube Então A partir das 18 horas Você vai me encontrar Hoje No YouTube E também Na Twitch Temos sorteio Temos Discord Dá pra me jogar junto Tira dúvida É isso aí Bem-vindo Deixa o like no vídeo Valeu Tchau Rapaz Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom